Salve galera, de boa? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica que eu uso no FNAF 4 e que funciona comigo e tenho certeza que também vai funcionar com vocês pra vocês estarem se livrando dos animatronics e também estarem evitando morrer muitas vezes no FNAF 4 Então galera, geralmente, o like tá com o meu vídeo pra fortalecer o canal Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz e eu posto um vídeo de Feminina de Férias todos os dias às 2 horas da tarde Eu chego de enrolação e vamos lá! Bom galera, pra começar aqui, a minha técnica que eu uso é bem simples você só vai ter que prestar atenção nos sons do jogo que basicamente consiste em você saber diferenciar o som do Foxy correndo pela sua casa com o som do Nightmare Bonnie e da Nightmare Chica correndo, chegando mais perto que o som do Foxy correndo é esse daqui, ó, que vocês estão escutando agora agora o som do Nightmare Bonnie e da Nightmare Chica chegando mais perto é esse daqui agora galera, quando você, começando assim a técnica, quando você escutar o som do Foxy andando na sua casa que ele sempre é o primeiro animatronic a andar pela sua casa, não importa qual noite você esteja exceto na noite 1, porque na noite 1 ele não aparece é... você olha pra trás quando você escutar o som do Foxy e vai pra porta que você escutou o Foxy hino só que tipo, você não vai chegar tacando a luz assim, tipo, metendo louco, você vai chegar de fininho vai ver se você escutou o tipo de respiração, se você escutou fecha a porta, aí sim você usa a lanterna por que isso? pra você evitar que o Foxy entre na sua... no seu quarto e entre no seu armário caso ele entre no seu armário, aí já é um pouquinho complicado tanto é que você vai ter que... por exemplo, vamos supor que você olha a porta da esquerda o... o Nightmare Bonnie tava lá, você fechou a porta, aí o Foxy entrou pela direita aí, aí já é um pouquinho complicado, você vai ter que voltar, já vai olhar o Foxy independente do que esteja acontecendo olha o Foxy, nem precisa tacar a lanterna, já fecha a porta lá, a cara dele e você, quando ele voltar no bichinho de pelúcia, né, voltar a ser um bichinho de pelúcia você volta, olha pra trás, espanta os freddles, todos, sem exceção vai na direita, e assim você vai indo você vai olhando a porta da... olhando uma porta volta, olha o Foxy, olha os freddles, vai pra outra porta agora galera, lembrando que essa técnica que eu falei agora pra vocês vale somente na noite 2 até a noite 4 porque na noite 1 o Foxy não aparece e na noite 5 também não agora galera, na noite 1, a noite 1 é basicamente você vai ter que ir nas portas e ver se você escutar alguma coisa, algum tipo de respiração porque o Foxy não aparece, então quando você escutar os passos dos animatronics você olha pra trás, espanta os freddles e vai na porta que você escutou o som agora galera, na noite 5, na noite 5 é um pouquinho diferente porque tem só o Fredbear, o Fredbear ele é um pouquinho chato também mas ele também é chato, mas ele é meio fácil, vamos dizer assim porque você não precisa escutar a respiração dele, você só precisa ver se ele tá na porta aí você vai na porta, assim, se você estiver jogando de fone você vai saber a porta que ele tá por causa do som que ele faz, que é esse daqui, ó e quando ele vai de uma porta pra outra, ele faz esse som ou seja, se você foi numa porta, piscou a lanterna, viu ele, fecha a porta na hora se você ficar muito tempo com a luz na cara dele, ele vai te dar o jumpscare e você vai morrer aí quando você escutar o som, que eu mostrei agora que é de uma porta indo pra... dele indo pra... de uma porta pra outra vocês vão lá, vão voltar, né, vão na outra porta e vão usar a lanterna de novo ver se ele tá lá, se ele ativar lá, você fecha a porta ah Luiz, mas eu escutei um... um... o som dele indo pra uma porta pra outra eu cheguei lá e ele não tava volta, olha a porta de novo porque às vezes o jogo dá um bug que não mostra ele uma coisa que eu também costumava usar bastante, que também funciona a lanterna, era piscar duas vezes a lanterna isso é uma coisa que... só que isso é uma coisa que você vai ter que precisar de um pouco mais de reflexo porque ele vai... se você piscar a lanterna, ele vai tá lá no final do corredor quando você piscar de novo, ele vai tá bem na sua frente aí você tem que fechar bem mais rápido do que quando ele tava no final do corredor agora galera, o Nightmare o Nightmare, ele... ele também é um pouquinho mais chato que o Fredbear ele é muito mais difícil do que o Fredbear porque o Nightmare, ele pode se mover de uma porta pra outra em menos de um segundo do nada e... e ele não tem duas chances é só uma chance, ou seja quando você for na porta você vai ver ele bem na sua frente e você não vai ver ele igual o Fredbear lá no final do corredor você vai ver ele na sua frente e isso serve para as duas portas você vai ver ele bem na sua frente assim e o tempo de reação, você tem que ter um tempo de reação um pouquinho mais rápido do que com o Fredbear e galera, uma coisa que eu sei te falar sobre os dois é... o Fredbear e o Nightmare eles dão... quando eles dão algum tipo de risada é porque eles entraram dentro do seu quarto e os dois também fazem o mesmo som quando eles estão indo de uma porta pra outra que é o mesmo do Fredbear que eu mostrei lá atrás recapitulando tudo que a gente viu agora melhor falando é... você olha uma porta olha uma porta volta olha o Foxy volta olha os Freddos e vai pra outra porta é basicamente isso a técnica só que você também tem que prestar bastante atenção nos sons eu recomendo que vocês usem fones de ouvido lembrando que com essa técnica eu consegui zerar o FNAF 4 100% sem usar fones de ouvido então se eu conseguir zerar 100% sem usar fones de ouvido eu tenho certeza que você consegue zerar usando fones de ouvido e aí galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueçam de deixar o seu like e inscrever-se no canal se quiserem ver mais vídeos que eu fiz de FNAF 4 o link vai estar aqui na descrição vejam a playlist top que eu fiz de FNAF 4 e aí lá também tem outras dicas de sobrevivência que eu fiz beleza? falou até a próxima we'll fly we'll fly Amém.